Bom dia pra você que tá acompanhando a programação da TV Norte, Boa Vista, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Verdade Não É Comigo, Diego Santos. E olha, gente, hoje é quinta-feira, meu povo, é dia de TBT, isso mesmo, dia de TBT. E olha, peço a Deus que o seu TBT hoje seja um TBT alegre, seja um TBT feliz, seja uma recordação aí muito legal que você possa estar relembrando, revivendo um momento bacana, um momento feliz, tá bom? Então, 6 de janeiro, isso mesmo, quinta-feira, 6 de janeiro, dia de TBT, né? Quinta-feira, lembrando ainda, gente, que 6 de janeiro comemora-se o dia dos reis, é isso mesmo, dia dos reis. É aquele diazinho que você vai lá, desmonta a sua arvorezinha de Natal, pra quem não sabe, é hoje o diazinho de desmontar, hoje é o dia oficial pra você desmontar a sua arvore de Natal. Dia dos três magos, três reis magos, é, gente, dia de reis, é isso mesmo, é verdade, não há também a cultura, gordinho também a cultura aqui, gente, você tá aí por fora. E olha, acompanha a nossa programação, que hoje o negócio tá muito, muito, muito legal, repleto de informações pra você, telespectador, do outro lado aí, que tá aqui comigo na telinha do SBT. E olha, gente, deixa eu falar pra você, deixa eu falar uma coisinha pra você, o ano tá iniciando, dia dos reis, tecnicamente hoje encerra-se as festas natalinas, as festas de fim de ano. Então, pra você que ainda tava no clima aí de comemoração, hoje é o dia de, ó, até meia-noite, finaliza tudo, tá, pai? Até meia-noite, finaliza tudo, por gentileza, é dia de você encarar a vida, já, agora, o novo ano, com, né, responsabilidade. E hoje no comando da nave espacial aqui do Verdade no Ar, tem ela, Débora Cavalcante, comandando aqui a nave espacial do Verdade no Ar hoje. Bom dia, Débora, bom dia, produção, tudo bem com você? Tudo, Lady Laura, tudo 100%, tudo tranquilo por aí? Bom dia, bom dia, Diego, bom dia, telespectadores da TV Norte. Ela enrolou na minha vida, ela veio toda empolgada, ela veio, pá, enrolou no meio do caminhão, mas tudo bem, acontece nas melhores famílias, né, meu amor? Eu ia falar Grupo Norte, Boa Vista, TV Norte, tá tudo errado, né, Grupo Norte, Boa Vista, não é Grupo Norte, nada, tá tudo errado, ela não entende. Verdade no Ar. Olha, rapaz, meu técnico de som interagindo, né, rapaz, devagar, vai, se solte, meu filho, se solte, deixa essa menina que tá dentro de você correr e ficar livre, viu? É, devagar ele vai, né, como tá vendo? E simpatia, como é que tá simpatia, mas nunca mais eu falei com simpatia, abre o som da simpatia, deixa eu falar com simpatia, bom dia, simpatia. Fala comigo, atoro velho. Bom dia, meu amigão. Como é que tá você, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Nunca mais a gente conversou, né, agora sabe o que eu acho engraçado, simpatia? Entra, entra técnico de som, sai técnico de som, entra operador de áudio, sai operador de áudio, mas todos sabem o seu BG, né? Mô, mô. É, todo mundo sabe, né? É. Que maravilha. E olha pra você que tá acompanhando a programação da TV Norte Boa Vista, não deixe de nos acompanhar também através da Rede Mundial de Computadores na nossa live no Facebook, é isso mesmo. TV Norte Boa Vista lá no Facebook. Lá você acompanha toda a nossa programação local ao vivo, todos os dias, 11h30 da manhã, tem eu, Diego Santos, aqui, no verdade, nós trazendo pra vocês todas as matérias das últimas 24 horas. Foi polícia, política, comunidade, tudo que acontece na capital, no interior de Roraima, eu comento aqui pra você, no verdade, não é. E às 18h15, tem a minha amiga aqui chegando com Norte Notícias, isso mesmo, Norte Notícias às 18h15, pra você ficar antenado de tudo que aconteceu no dia. Então, o lugar de você ficar sabendo de tudo que acontece na capital e no interior de Roraima, é aqui na tela do SBT, tá bom? E pra acompanhar os bastidores da TV é 981... Ah, os bastidores da TV é arroba TV Norte, underline Boa Vista. Já ia errando, né? Arroba TV Norte, underline Boa Vista no Instagram, não deixe, não deixe de seguir a TV Norte Boa Vista. E, gente, nós temos número de telefone novo. É, mudou o WhatsApp da TV Norte. Você que quer interagir conosco, você que quer mandar denúncia, você que quer fazer, montar, montar vídeo, contar o que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua vicinal, você quer interagir, né? Conversar com o Gorda, apelidar, xingar, quer conversar comigo ao vivo? O telefone é 991-3192-24. 991-3192-24. Pega seu celular agora, vai lá na agenda, já troca, edita o número, edita o número. O número que você tinha da TV Norte Boa Vista, do SBT, do Verdade Nova, você vai editar agora. É o novo número agora, 991-3192-24. 991-3192-24. O final do número 24 foi em comemoração simpatia, tá, gente? Que além de boa e 24, né? Tudo bem, simpatia? Tudo tranquilo? Gostou de uma homenagem? Ok, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né, simpatia? Acontece nas melhores famílias, né? Esse aqui é um sócio majoritário lá do grupo, né? O que é que tem um sócio majoritário? Do grupo das... Ah, você é o presidente da associação lá? É, o Riscafá que é o contador. O Riscafá que é o contador, é? É. Rapaz, o Riscafá... O acelido dele é rasgado, doutor. Meu Deus do céu. Quem quiser seguir o gordinho, tá aí a rede social dele. Ah, quem quiser seguir o gordinho, é pra você que quer me seguir, você que quer interagir comigo, mandar mensagem, conversar, apelidar, botar apelido, xingar, mandar vídeo pra mim, quer dizer que me ama, quer dizer que me odeia também, arroba Diego Santos Roraima, por extensos, conforme tá aqui, ó. Desse ladinho aqui da TV, arroba Diego Santos Roraima. Vá lá no Instagram agora, dê lá, arroba Diego Santos Roraima, passe a me seguir. Vamos de matéria? Não, simpatia, eu não quero matéria, não. Quero ver como é que tá live. Traz a live pra tela, simpatia. Bota a live aqui. Eu quero saber o que tem mais de um preso aqui, simpatia. Eu quero a live, tu bota aí mais de um preso, simpatia. Pelo amor de Deus, simpatia. Olha o Cosmo Pereira mandando bom dia, bom dia, Diego. Luzenira Costa, bom dia, Diego.